Oi gente, tudo bem? Eu sou a Bita, começando mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje eu trouxe o resultado da primeira lavagem depois de ter aplicado o Botox da Eiko no meu cabelo. Então por isso que o meu cabelo está nessa situação, porque ele já estava 3, 4 dias com Botox no cabelo sem lavar, tá? E eu estava com essa carinha porque eu estava com a rinite super atacada, mas bora pro vídeo. E se você ainda não assistiu o último vídeo do Botox passo a passo atualizado 2021 do Botox da Eiko no meu cabelo, eu vou deixar ele aqui no card de informações e aqui na descrição também do vídeo pra vocês assistirem depois desse vídeo aqui, tá? Ele tá bem legal porque eu mostro passo a passo como eu aplico no meu cabelo, mas eu resolvi mostrar nesse vídeo aqui pra vocês, depois da primeira lavagem, como que fica o cabelo. Como eu mostrei pra vocês no vídeo anterior, o meu cabelo estava há muito tempo sem passar Botox, porque eu estava com receio ainda de passar por causa do loiro, né? Mas aí eu passei e como o Botox é um produto gradativo, esse primeiro resultado não vai ser do mais lisinho, tá? Mas vocês vão conseguir ver uma grande diferença do que estava antes. Principalmente porque ele reduz muito o frizz, deixa com bastante brilho o cabelo e ele fica bem levinho. Então é o que vocês mais vão reparar nesse resultado, né? É claro que reduziu um pouco do volume também, né? Alisou. Mas o que mais dá pra ver é a redução de frizz e o brilho. Comecei lavando meu cabelo com esse shampoo da Scala, que eu estou testando ele. E eu já gostei bastante dele, eu usei acho que três vezes e eu gostei dele. E uma coisa legal é que ele não é testado em animais e ele é vegano, tá? E depois eu venho aplicando esse condicionador da Eudora, que é de cauterização de fios, que eu acho ele extremamente potente, então por isso que eu só usei ele. E agora eu venho aplicando esse protetor térmico da Bio-Extratos com a minha escovinha, penteei e já fui secando o cabelo. Eu fui secando só com a mão mesmo, não usei escova nenhuma pra secar esse cabelo. Fui só com a mão mesmo, auxiliando o secador. E, gente, já dá pra ver o cabelo super molinho, super macio, sabe? Com frizz, assim, totalmente resolvido. Como eu disse pra vocês, ele é um Botox gradativo, então daqui 20, 30 dias eu vou usar de novo e o resultado vai ser ainda melhor. Então quanto mais você usa, né, frequentemente, melhor vai ser o seu resultado. Desde a primeira aplicação ele já dá um super resultado, mas você não pode deixar de aplicar ele depois de um tempo, porque a raiz cresce, então você tem que aplicar o produto novamente, né? Mas ele compensa demais pelo valor, eu acho que ele não agride os fios loiros, ele deixou meu cabelo super macio, super molinho e brilhoso. Então eu acho que compensa muito. Aí é depois que eu sequei, ó, tá vendo como ele já fica com brilho e super baixinho? E depois eu passei a chapinha no cabelo pra finalizar e esse foi o resultado. Eu aproveitei que eu tinha feito uma maquiagem pro Instagram e aí resolvi gravar arrumadinha aqui pro canal também o resultado do cabelo, né? Porque a maquiagem tinha ficado bem bonita, então eu aproveitei. E olha só o resultado desse cabelo. Super lisinho, foi super fácil de passar chapinha, eu tava com tanta dificuldade de passar chapinha nesse cabelo. Foi tão fácil. Bom, e esse foi o vídeo de hoje, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esquece de deixar o seu comentário e o seu like que me ajuda muito, porque assim o YouTube entende que você gostou do vídeo. E também não esquece de se inscrever aqui no canal, que é muito importante pra você não perder os próximos vídeos. Tem vídeo toda segunda, quarta e sexta aqui no canal. Um grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!